Força de vontade gerou sorriso e felicidade Hesito nas minhas ideias gerou a prosperidade Lembro na antiguidade era difícil amar fase Trudei pra comunidade, paz, justiça e liberdade Estão a minha família e meus amigos de verdade Que me trombou na antiga sem seguidores e lag Cabalhando no estoque e tocando vários paletes Quando eu lembro o meu orgulho que eu fui firme de verdade Não parei pra reclamar, todo dia agradeço E se um dia voltará, todo dia eu começo Atacado muitos tá, dificuldade simulado Esbanja ódio e maldade Pra tentar me ver lá embaixo Que Deus coloque paz e sabedoria Na mente do inimigo que esbanja a demagogia Que Deus coloque paz e sabedoria Na mente do inimigo que esbanja a demagogia Mais um giro depois de uns anos Na favela quem me dera Prospero ano abominei a miséria Invasivo nas ideias, saudação a minha plateia A bicicleta e o rolemã viram avestrão e a meca Força de vontade gerou sorriso e felicidade Exito nas minhas ideias gerou a prosperidade Lembrei na antiguidade era difícil a má fase Cantei pras comunidade, paz, justiça e liberdade Gratidão a minha família, Deus amigo de verdade Que me trombou na antiga sem seguidores e lag Trabalhando no estoque e tocando vários paletes Quando eu lembro meu orgulho, fui firme de verdade Não parei pra reclamar, todo dia agradeço Se um dia eu vou tá lá, todo dia recomeço Atacado muitos tá, bico tá dissimulado Esmanja ódio e maldade pra me ver lá embaixo Que Deus coloque paz e sabedoria Na mente do inimigo que esbanja a demagogia Mais um giro depois de uns anos Na favela quem me dera Prospero ano abominei a miséria Invasivo nas ideias, saudação a minha plateia A bicicleta e o rolemã viram avestrão e a meca Bicicleta e rolemã viram avestrão e a meca Foi saudações a minha plateia Uh, as saudações a minha plateia Yeah